e aí másteres queridos hoje eu vou começar com uma super pergunta e mega importante no que você acredita família dinheiro felicidade honestidade paz se você souber responder essa pergunta você já sabe quais são os seus valores e se você ainda não sabe eu vou te contar um segredo é através deles dos valores que as pessoas conseguem ter uma boa base para nunca cair por exemplo quando você se encontra sobre pressão os seus valores que vão te ajudar a insistir nunca desistir e no final ganhar é importante você saber tanto os seus valores profissionais quanto os seus pessoais e você ter certeza que os dois se encaixam valores são qualidades características e ações determinantes para nós são os valores que determinam como os funcionários se comportam e interagem e vou te explicar é como aquela história quando a gente está prestes a namorar alguém observe como modo que seu parceiro trata a mãe e você verá exatamente o tipo de namorado que ele será os valores estão refletindo exatamente nisso e agora eu quero que você faça uma analogia pensa que a sua mãe empresa você é o futuro namorado e as pessoas que trabalham com você são a sua possível namorado isso é engraçado né mas veja a forma como você trata sua empresa né vai refletir diretamente drasticamente nas suas relações de trabalho e nas relações com seus clientes assim como ninguém gosta de namorar uma pessoa que maltrata a própria mãe nenhum cliente vai querer fechar uma obra com alguém que não tem o menor respeito com a sua empresa outra coisa você concorda comigo que criar um projeto em conjunto é muito mais divertido fácil e rápido do que quando você tem que fazer tudo sozinho é preciso ter jogo de cintura para saber compartilhar quando colocamos as nossas mãos e os nossos cérebros para trabalhar em conjunto com outras pessoas e com o mesmo objetivo é fácil alcançar mais do que se espera vocês conseguem crescer e evoluir muito mais um e eu digo até de brincadeira que a gente pode até acreditar em milagre quando você junta várias mãos e várias mentes em um único projeto com um único objetivo quantos projetos grupos comunidades deram super certo simplesmente porque todos estavam ali acreditando e trabalhando juntos por um único e mesmo propósito você já viu isso muitas e muitas vezes eu tenho certeza nossa você acha que o panteão romano foi projetado por apenas uma pessoa aquela estrutura daquele tamanho lógico que não é meu amigo desde que o mundo é mundo as coisas só dão certo quando trabalhamos em equipe mas vamos lá vamos voltar os assuntos de valores pessoais profissionais valores da empresa que é isso que a gente está debatendo aqui em qualquer negócio há dois tipos de valores aqueles que a organização diz ter e aqueles que a organização realmente segue o correto né a empresa seguir os mesmos valores que diz mas infelizmente nem sempre na prática isso acontece e qual a consequência isso faz com que os funcionários se tornem né pessoas cara de paus falsa até fofoqueira agora vou te dar um exemplo pra você ter uma idéia imagina que um chefe executivo né e esse chefe ele trabalha no hospital tá o valor lado o chefe do hospital é respeitar os funcionários é respeito ele está lá chefeando mas enquanto ele está chefeando ele tolera que cirurgiões dêem cima de enfermeiras e até demite pessoas sem ter um mínimo de tato emocional com elas não precisa nem parar pra perceber que ele não está sustentando que ele afirma seu valor dele e o valor que ele diz ter para o negócio dele por isso para te ajudar a descobrir quais são os seus valores eu vou te dar uma colinha aqui embaixo mas eu quero que você olhe que valores existem muitos mas você tem que ver quais são os seus principais está então aqui você vai visualizar os principais valores esboçar quais são os mais importantes para você e para sua empresa dá uma olhadinha neles e me espera no próximo vídeo sem esquecer de deixar aqui embaixo pra mim falando quais são os seus principais valores